Música Meu nome é Marcos Piura, sou ator e roteirista do Coletivo Oriente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Kemi Lazzura pelo convite para poder fazer parte do BIMI Party deste ano. Quem aqui conhece o Coletivo Oriente? Eu, 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 eu já ouviu falar. Bom, o Coletivo Oriente é um grupo de atores orientais brasileiros e nossa missão é falar sobre a importância da representatividade, ética, social e de gênero através da arte, em especial através de filmes de curtas metralhas, que vocês podem encontrar no nosso canal e no mundo também. Bom, é... a gente acha muito bacana essa iniciativa da Kemi trazer o Coletivo Oriente para o BIMI Party. Por quê? Porque é importante essa questão da diversidade, né? E o espírito da cultura kawaii tem toda relação com o trabalho que a gente se envolve e que a gente hoje vai mostrar para vocês, depois do nosso bate-papo aqui da nossa apresentação, a gente vai mostrar alguns vídeos, alguns filmes que a gente produziu, e aí depois a gente vai abrir para conversa com vocês, para vocês fazerem algumas perguntas, talvez vocês tenham algumas dúvidas, curiosidades, e é importante a gente abrir essa comunicação nesse momento aqui, tá? Bom, é... a gente vai falar um pouco do nosso trabalho, tanto que acabei de falar, e para começar um pouco a nossa conversa, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo, num teste que eu fui fazer de comercial, nós, atores, muitas vezes a gente fazemos muitos testes, e teve um teste especial que eu fiz para uma marca de carro, e chegando no teste, tinha várias cenas que cada ator ia fazer, tinha lá uma cena com um cantor numa churrascaria, um senhor que ia casar com uma jovem moira, e outros. E a única história bizarra era como oriental, na história oriental, estava na rua, ficava com dor de barriga, ele ia para trás da moita, abaixava a cueca, ia cálcer a cueca, e cagava lá atrás da moita. E aí eu fiquei pensando, por que é que o ator, o oriental, precisa fazer papel de idiota? Eu dei um up ali, eu falei, eu deflaste, eu deflaste, eu deflaste, eu deflaste, eu deflaste. Geralmente a gente passa por essas situações, né, coisa do estereótipo, né, com um ator oriental. Nesse mesmo, nessa mesma marca de carros aí, eu também fui fazer o teste uma vez, e assim, eles pediam um homem para apresentar o filme, né, o comercial da marca de automóveis, pediam um homem com falta de idade entre 40 e 45 anos, a agência do teste, me mandou para fazer o teste. Eu cheguei na hora ali, na cara do produtor, ele olhou para a minha cara e falou assim, Eu acho que eu vou fazer xixi, já vamos. A gente precisa de homens para fazer xixi, porque ela está apertada, coitada. Não, ela está apertada, que nem já. É outra espécie, que é nem homem, se não é poder. Então a gente passa por essas dificuldades, não é não? Cris. Eu sou a Cristina Rizano Sou atriz e papelista É um prazer estar aqui com vocês Nessa comunidade linda Que estava ali Muito obrigada, Kemi Matsuna O Minipari E bom, já que a gente está contando casos O meu é assim Eu fiz a Escola de Arte e Tecnológica da URSS E quando eu estava me formando Chegou para mim assim Uma fofoca O diretor da IAB na época Disse assim Nós éramos apenas 4 alunos Aí ele falou Então tem a Marisa Hort Que será uma futura Fernanda Multifegro Muito talentosa Tem o Carlos Manny que é lindo Vai fazer uma super carreira Tem o Felipe Manny que não é Falou Mas é até japonês Bom, continuando com essas histórias Eu sou o Camila Eu sou o Camila Eu sou ator Eu tenho 60 anos Eu comecei essa carreira um pouquinho mais tarde Com a sua carreira E Ultimamente a gente não tem Pelo menos no meu caso Recebido a demanda de fazer coisas Caricadas Coisas esquisitas Nesses filmes publicitários Nesse ano Aconteceu uma coisa interessante Que me deram um papel Para fazer Hoje você aprova tudo Pela internet Você faz um vídeo Pelo celular E eles aprovam E você chega lá E você vai ver o que você vai falar Aí eu vi o texto Assim Primeiro a roupa Era de sustimento Grande novidade Mas o texto Era assim Que eu tinha que falar Eu sou brasileiro Nossa Nossa que bacana Tá mudando o conceito Dos produtores Com relação A etnia A gente já não é mais Uma figura exótica Dentro do próprio No Brasil Como a gente é Aí chega no finzinho Depois que a gravação Já tinha valido Chega uma assistente E fala Diretor Não daria para ele Pedir para ele Fazer um gestinho Bem simpático Simbolizando essa coisa Eles acham Que é uma homenagem Mas para a gente Nós como brasileiros Não temos mais Esse costume E nem esses gestos Nós carregamos No nosso cotidiano Então existe Apesar do coletivo Estar batalhando Nesse sentido Ainda existe Muito pensamento Dessas caricaturas Que acham Que eles acham Que está fazendo Uma homenagem Para a comunidade Japonesa Mas nós somos brasileiros E nós não Não comportamos Dessa forma Como eles imaginam Então isso São alguns casos Que a gente Acaba vivenciando No dia a dia Como ator E para começar A falar mais Sobre essa questão Como é que surgiu Tudo isso Eu vou começar Falando Sobre um termo Que talvez Não sei se muita gente Conhece Sobre o blackface Blackface É um branco É um branco Um ator branco Que não é Da etnia negra Usar tinta preta No rosto Para se passar Por negro Isso começou Na década De Lá no século XIX Mas acontece Até hoje Temos também Uma outra Terminologia Que é o redface Que é o ator Não descendente Da etnia De um índio Se maquiar Se caracterizar E usar estereótipos Para se passar Por essa etnia Temos também Brownface Que seria O não descendente De Descendente Do lado Oriente Médio Se maquiar Para se passar Por um E o yellowface Que é Um Geralmente Um branco Se caracterizar Esticar o olho Usar Figurino Para se passar Por um oriental E isso Não é uma coisa De agora No caso Do yellowface Isso começou Há muito tempo Vou citar Só para Exemplificar Alguns casos Para vocês Terem uma ideia Marlon Brando Que é um grande ator Que foi Um grande ator Muitos de vocês Devem conhecer Também fez Yellowface Tem a Catherine Hepburn Uma diva Do teatro Do cinema Que também fez Yellowface E um Que ficou Bastante famoso Na época Que foi Mickey Rooney Que ele fez Um japonês Super estereotipado No filme Bonequinha de Ush No Brasil Também aconteceu Começou A primeira O primeiro registro De um yellowface Numa novela Foi nessa daqui Que é Yosho Um poema de amor Que o ator Foi Medinei Giovinazzi Na época Ele fazia Um teriódico De japonês E também E também Nessa mesma novela A Rosa Miyake Também Contracinava com ele Ela foi a primeira Protagonista oriental Aqui no Brasil A Yonava Magalhães Também fez Um yellowface Mário Larro Fez Edirei Jovenazos Fez de novo Um outro japonês Mais recentemente O Rodrigo Pandofo Na geração Lá no Brasil Em 2014 E o mais recente Que é Luiz Medo Da novela Sol Nascente Talvez você tenha Ouvido falar Que ele não é oriental Mas fez um oriental Casu Tanaka Uma outra forma De tirar a participação De outras etnias No cinema Na televisão É um termo Chamado de Whitewash Que é O enriquecimento Dessa outra etnia O mais recente De Whitewash Também No Sol Nascente Onde Jovan Antonelli O papel originário Dela Era de uma Filha Do japonês Do Casu Tanaka Mas Para Adapta A participação Dela A história Foi mudada Então ela virou Uma filha Adotada Porque Whitewash É o que? É alterar A personagem Originariamente De uma etnia Para um branco Fazer Então Com essa transformação Perde-se muito Muito Do que é a história Do que é Do que representa Sua cultura E aí Vem Bastante filmes Adaptados De mangás Animes HQs Para o cinema E que Não trazem Essas produções Não trazem O que é Do original O personagem Que é oriental Acaba virando Um branco Então Último mestre Do ar Doutor Estranho Que é Originariamente O ancião Virou Anciã Death Note Ghost Ghost in the Shell Alguns exemplos Só para citar Para vocês E todos eles Eles Trazem uma carga Seja Whitewash Seja Yellowface Principalmente Yellowface Eles trazem Uma carga Muito forte De esterióticos Bom Então Vamos falar De esterióticos Eu sou o tipo Padua Que tem que ter cola Não consigo decorar Vamos lá Esteriótico É a imagem Pré-concebida De determinada Pessoa Coisa Ou situação São usados Principalmente Para definir E limitar Pessoas Ou grupo De pessoas Na sociedade Não tem como A gente Dissociar O Yellowface No nosso caso De atores orientais Do esteriótico Afinal de contas O que acontece Você coloca Um branco Para interpretar O papel Oriental Ele está dando A visão dele De como é ser Oriental Não é Oriental Então Aí começa a entrar Essa coisa Do esteriótico São as imagens Que a pessoa faz De como é ser Um oriental Então Justo Tem alguns exemplos Aqui Aqui Não sei se vocês Podem ver Da novela Sol Nascente Tem uma típica Família japonesa O homem Com uma máquina Fotográfica De 1950 Apimulada No pescoço Que foi em 2016 Isso foi É a imagem Que as pessoas Fazem De outra etnia Um branco Fazendo O papel De uma oriental Com uma imagem Que ele preconcebeu Do que que era Um cara Com a câmera Pendurada No pescoço Um filho Nerd Geralmente As mulheres São hipersexualizadas No imaginário Ocidental E o homem Ele é idiotizado Ou ele é bobão Ou ele é Nerd Ele é Afeminado Asexuado Ali também Vocês podiam ver Que todo mundo Toda família oriental Se veste de kimono Em casa Todo mundo usa kimono Em casa Tem festa Tem kimono É o estereótipo Do oriental Aqui São os exemplos Da visão Que a mídia faz Do homem Oriental Idiotizado São vários Seriados Filmes Que apareceram O oriental Ou ele é Meio bobão Fala pouco Uma dessas imagens Do estereótipo Que ele tem da gente É essa Uma delas A outra É de que todo Oriental mais velho É um mestre É um sábio Ou luta alguma coisa Entendeu São mestres Eu estou com 52 Eu não sei fazer nada Isso aí Nem mágico Bom O eterno vilão A gente também é muito Contratado Para fazer Chefe de grupo Mafioso Né Né Da cruza Então ali tem Até mesmo na Disney Aqueles gatos siameses Ali da 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 Meu vagabundo Né São São orientais Que são os vilões da história Né Então tem um vilão O que mais Essa daqui Ela é recente Que são as Dragon Girls Toda mulher oriental É sedutora Fatal Entendeu E luta alguma coisa Entendeu Elas matam os caras E aqui já é o lado mais Intersexualizado Né A mulher oriental É meio que Submissa Né Sensual Desejada pelo homem branco Né Bom Aí já Aí já vai entrar a parte Que o Edson vai falar É a Cris que vai falar A realidade que eu vou falar É assim É sobre o impacto Do yellow face Na população atingida Bom O ser humano É A princípio Extremamente Egregado Né Nós necessitamos Ter um sentido De pertencimento A uma sociedade Aí o que acontece Quando você não vê Personagens orientais Em cena Né Você É Acaba sendo Vítima de um apagamento Étnico Né Tanto que tenho Aquele personagem Com o qual Eu me identifique Aquele personagem Que conta a minha trajetória Que conta a trajetória É De uma facção Da sociedade Isso Isso acaba O primeiro impacto É na autoestima Das pessoas De uma sociedade A gente não pode negar Aparentemente O grande poder Da mídia Do audiovisual Né Tudo nos chega Através da televisão Da internet Do cinema E essa mídia Molda o imaginário De uma população Inteira Então se nesse imaginário Não existe É A figura Do oriental Do negro Do índio Sabe Eles não fazem parte Da sociedade Existe um apagamento Étnico Né Isso tem consequências Primeiro na autoestima Da população atingida No aspecto psicológico Nos indivíduos Que o nosso Se estende Para toda a sociedade Existe esse sentimento De exclusão É Daquilo que é diferente Leia-se diferente Sempre como inferior É Como Enfim É É Aí Eu acho que assim A gente precisa Realmente Dignificar Essa mídia Não Massificá-la Com relação A importância Da representatividade Outro dia Eu estava Zapeando o canal No Orquista de Channel Tinha uma série Chamada Sugestão A Ciência do Engano No que consistia E uma experiência Me chamou muito a atenção No que consistia Essa experiência Eles dividiram a sala Em duas partes E eles deram Anagrama Anagrama você sabe O que é É uma palavra Que você pode formar Outra palavra nova Através Com as letras Daquela palavra No grupo de cá Eles deram Um anagrama Fácil de resolver E no grupo esquerdo Deram Um anagrama Impossível de resolver Então deram Então quem conseguia resolver Levantava a mão Então o pessoal Do grupo de cá Começava a ficar meio Retraído Falei assim Puxa vida Eu não consigo isso Eu não Botavam três anagramas Fácils pra lá E três anagramas Impossíveis pra cá Então o grupo de cá Já estava com alta estima Lá embaixo Aí no quarto Anagrama Eles deram Anagrama Igualzinho Pra todo mundo De média dificuldade Então só quem conseguiu resolver Ela tinha solução Só quem conseguiu resolver É o grupo que estava Do lado direito Que recebeu Os anagramas fáceis Que estava com a auto estima Em cima Quer dizer Não Isso conseguiu resolver E o pessoal que estava aqui Que não conseguiu resolver Nenhum anagrama Mesmo sendo fácil Já a questão da auto estima Influencia muito E eles não conseguiram resolver E desistiram Na metade do caminho Edson Só vou fazer um cumprimento Assim Sermos vistos como diferentes Qualquer pessoa que é vista Como diferente Acaba criando distâncias Entre as pessoas Então esse apagamento étnico Na realidade ele serve Apenas pra propagar Preconceitos E distanciar as pessoas É como vocês Da comunidade kawaii É muito estranho Quando alguém chega e fala assim Nossa Que estranho Não é Né É diferente Quando uma pessoa fala Olha eu Que bonito Né Ou é Da onde você vê Como é a sua vida Por que que você se veste assim Entende Isso cria pontes Entre as pessoas E não distanciamentos Bom Agora passando Para não dizer que a gente Não é representado na mídia Nós temos alguns poucos Apresentantes na mídia Para não dizer que não falamos de flores Então gostaria de citar aqui Algumas pessoas que apareceram Na televisão Na mídia Primeiro começa em 1967 A Rosa Miyagi Quem conhece a Rosa Miyagi? Muita gente O pessoal mais antigo conhece Então ela foi a primeira figura oriental Aparecendo uma mídia Depois Oito anos depois Apareceu Mindone Dange Que fez o grito da Globo Na novela da Globo Seis anos mais tarde Apareceu Carlos Takejo Está na ordem Carlos Takejo Luz Imignantes da TV Bandeirantes Depois De quatro anos Apareceu o Ken Canepo Em 1985 De Quina para a Lua Uma novela da Globo E depois apareceu a Cristina Sando Em 1986 Alguém Fazendo a novela Roda de Fogo A primeira oriental Participando até De dramaturgia Alguém conhece a Cristina Sando? Tem que dar mais exemplo Cristina A Cristina Sando Abrei bem pra eles Saberinhos Depois da Cristina Sando Nove anos Depois apareceu Miwaku E a Radizawa Em 1991 Filhos do Sol Na TV Manchete Depois veio Danieli Suzuki Em 2000 O Gaúga Luana Tanaka Em 2011 O Morga Sopra Que a Cris também participou Dessa novela E depois veio Jaqueline Sato Em gerações Gerações queridas Pelo SBT Agora tem os fenômenos Mediáticos Que eu não poderia deixar De citar aqui A Saberina Sato Apareceu no clínico da TV Da rede TV E Yudi Tamashiro Em 2005 Do Bom Dia Companhia do SBT Ou seja Em 30 anos São poucas As figuras orientais Que nos representam Isso é muito Vamos dizer assim Insuficiente Para uma comunidade Tão ativa Como a nossa Se gostaram galera Não deixem de curtir Compartilhar Se inscrevam no meu canal Que vocês vão me ajudar E muito Beleza? Um forte abraço E até lá E até lá